Tocando, enfim, a gente, eu acho que nós estamos num momento cultural difícil, mas voltando. Voltando. Olha, mês que vem eles estão de volta pra contar como eles se conheceram. É, como foi o dia, é verdade. Fique ligado, hein? Veja só no que deu. O Gugu tinha... Na segunda temporada de Vênus Podcast, você vai ver. O Gugu tinha a Promoarte, que na época era uma... Nossa, a Promoarte! Era onde ele, era uma agência, né, que ele lançava artistas, né? E foi ele o grande... A sacada foi dele, porque ele viu o Menudo, por isso aí ele montou o Dominó pra ser brasileiro, que também é uma mistura do nome pra virar... É gênio, gênio, gênio. Dominó, Menudo, é parecido. Nasce um de um milhão e um milhão de anos. Visionário. É, visionário, inteligente, comunicador, gentil. Que Deus o tenha e eu sinto muito ele na minha vida de vez em quando. Eu sinto muito a presença dele em todas as coisas que eu faço. Porque ele foi muito presente na sua vida. Meu Deus, eu não seria nada se não fosse o Gugu. Ele te lançou como carreira solo. Conrado. É, tem gente que confunde, às vezes acha que ele tava no Dominó. Mas isso é direto. Mas é porque eles foram lançados juntos. E aí quando você coloca lá no Google, você vai no Dominó, você não acha ele. Você tem que botar Conrado, porque aí você acha o Conrado, né? E ninguém tinha Conrado, né? O nome é muito forte, o nome é dele mesmo. O nome era uma coisa estranhíssima. E as pessoas achavam que era um sobrenome. E eu fazia um programa na TV Alterosa, que era uma repetidora do SBT. E ele foi levar o Dominó lá. O Dominó foi fazer. Na época, quando as gravadoras existiam, um lançamento era assim. Eles promoviam o lançamento no Brasil inteiro. Então eles começavam pelo Norte e Nordeste e terminavam Rio, São Paulo e Belo Horizonte. Então era um trabalho de dois meses. Quando você chegava aqui, as músicas já estavam tocando em tudo quanto é lugar. Porque tinha divulgador, porque tinha... Era uma coisa fora do comum que as gravadoras faziam. E eu saí pra fazer esse trabalho, tal, não sei o quê. E eles saíram também. No dia que eles saíram, eu fazia esse trabalho dentro do SBT. Que eu era... Fui lá trabalhar como... Eu trazia lanche. Eu trabalhava no programa de Calouros. Eu e Cajuru. No show de Calouros? É, o Cajuru. Aí o Cajuru aqui, sentado. E eu, show de Calouros. Eu fui lá cantar. Os caras me viram. Eu recebi muito bilhete no telefone. As fãs ligavam. E eram os telefones que ligavam. Maravilhoso. E aí o cara falou, não, traz esse menino de volta. Recebeu muito telefonema, tal, não sei o quê. E começaram a me contratar. Meu primeiro emprego foi numa repetidora do SBT. Então eu trabalhava de office boy. Eu trabalhava na rádio Itatiaia. Descia, levava as coisas. Tinha um programa meu na rádio Itatiaia. Com 16, 17 anos isso. Menos 15, 13, por aí. É engraçado porque nessa época a gente começou a trabalhar assim. A minha carteira era assinada dos 12 anos. Meu Deus, gente. Entendeu? É engraçado porque era uma coisa que natural. Claro que os pais, né? Davam a vaga. Tinha que autorizar. Mas era uma coisa meio que natural. É, podia. Claro que dependendo do emprego. Por isso que... Eu tinha que bater cartão. Eu saía e batia cartão. Era registrado. Que é uma coisa meio maluca hoje, né? É louco. É uma coisa meio maluca hoje. Se você pensar... Eu já vi casos assim do pai estar com o filho num lugar, numa obra, por exemplo. E aí, ah, não pode. Sim, mas se o garoto quiser cantar, ele pode? Não é doido. E se ele quiser ser youtuber, ele pode. Mas o pai ensinar a profissão dele, ali, ele não pode. É muito maluco isso, né? Não, o que aconteceu conosco foi muito doido. Porque nós convivíamos com gêneros, opções tão bem. De repente, a coisa começou a ficar de uma forma muito diferente pra gente. Porque isso era tão natural naquela época pra nós. Sim. Pô, se você for pegar fotos de pessoas com biquíni, estavam muito mais pelados antes do que hoje. Sim. O asa delta. O asa delta, peito de fora, topless. E eu passava na praia. Como que se isso, pra mim, não fosse absolutamente nada? É muito doido. Hoje foi criado um sistema muito doido sobre isso. No programa do Gugu, a mulher era assim, saborando. Pois é, pois é. A gata molhada. A gata molhada. Lembra a gata molhada na taça? Nossa. Você não lembra do programa que as meninas ficavam com o peito de fora? Que era um programa que tinha no SBT? Era. Qual era? Mais noturno. Era um programa noturno. Elas tiravam o peito, ficavam dançando e tal. Era com mielia. Era com mielia. Não, acho que isso não... Eu lembro do Fantasia. Não era o Fantasia. Não, era um tipo Fantasia, mas era um outro programa. Só que era mais noturno. Entendi, entendi. Então, assim, a gente... Nós viemos dessa época. O Gugu me lançou porque ele ficou... Foi assim, o apresentador do programa pediu pra que eu entrasse e apresentasse o Dominó. Porque era um teatro da TV Oterosa. E ele falou, é mais teu público. Entra e faz o teu lance. Quando eu entrei, o público reagiu. Porque eu já era conhecido na cidade. Eu já tava tocando na cidade com música e tudo mais. Já era conhecido em Belo Horizonte. Só que pegava ônibus. Andava a pé até a TV Oterosa, que era longe. Aquela meninada ia tudo atrás de mim até chegar na... Porque eu voltava de novo a pé. Forest Gump, andando na rua. Todo mundo vindo atrás. É, mas era o maior barato do mundo. Eu adorava aquilo. Porque elas ficavam todos os dias esperando o programa terminar pra me acompanhar. Até o ponto de ônibus. E eu ia do ônibus pra casa e de casa eu voltava. Muito bom. Hoje elas batiam no carro, né? É, batia no carro. Quebrava o vidro. Quebrava tudo. Dali, quando eu entrei, o auditório reagiu. Muito forte. E o pessoal da CBS que tava perguntou. Quem que é esse menino aí? O cara falou, é o Conrado e tal, não sei o que. Tá aqui. Aí o Gugu falou, ó. Manda ele... Ele é menor? Manda o pai dele me procurar. Tava com a Suzana Sherman, que era uma assessora dele. Carlinhos e tal. E aí procuraram o meu pai. Aí meu pai foi... Entrou em contato com ele. Ele mandou que eu fiesse pra... Pra aqui. Na Rádio LC. Aqui em São Paulo. Rádio América. E ali ele me atendeu com o meu pai. Eu me lembro quando ele entrou na sala, o pelo do braço do meu pai. Ficou desse tamanho assim. Meu pai arrepiou porque viu ele, né? É, porque ele já tinha o programa TV. Ele já tinha pego o programa. Ele tava começando com o Viva Noite. Começando. Viva Noite ainda tava se firmando. Aí ele entrou e falou, olha, eu quero lançar. Seu nome é Conrado mesmo? Meu pai falou, é. Mas é Conrado o primeiro nome? Meu pai falou, é. Ele falou, então vai ficar Conrado. Apenas Conrado. Eu não vou mexer no teu nome porque esse é um nome diferente, um nome forte. E a gente vai trabalhar isso aí. Eu quero te lançar como artista e tal, como cantor solo. Você tem uma pegada muito forte. Porque eu já tinha mostrado o meu material e tal. Você vai trabalhar entre o Amado Batista e o Fábio Júnior. Você vai ficar naquela linha ali. Vou colocar você mais popular. Você vai vir de terninha e gravata, não sei o que. Topa fazer, topa. Aí eu tinha já 16 anos. Ele pediu pro meu pai fazer, me emancipar. Porque eu não tinha condição de me colocar aqui sem emancipar. Porque eu daria problema porque eu era de menor. Sim. Aí meu pai me emancipou e dali em diante eu fiquei na mão dele. Então ele começou a conduzir minha carreira. E eu ia muito na Xuxa. Mas a Andréia era muito novinha. A Andréia começou muito nova. Agora conta você, meu amor. Agora eu sou parte. Porque o que acontece? Quando eu vi esse lançamento, eu já tinha visto. Falei, nossa, que gato. Eu tinha visto que o Gugu, ele ficava fazendo um merchan. O marketing que fazia. Era surreal como ele conseguia lançar um artista. Era fora do comum. Fora do comum. Então ele ficava com um pôster mostrando, sabe? Ele falava, Conrado, o que é Conrado? Aguardem. Aquilo foi dois meses. Todo sábado. Aí daqui a pouco ele, pá, mostrou o pôster. Aí pronto. Daqui a pouco ele me colocou no Campo de Marte. Com toda... Do Campo de Marte até o Teatro Silvio Santos. Você lembra do Teatro Silvio Santos? Você não lembra, ela vai lembrar. Tinha um caminho longo até o Teatro Silvio Santos que era uma reta ali na... Na Vila Guilherme. Na Vila Guilherme. Já sei onde é. Ele lotou de fã. Com o pôster meu. O helicóptero subiu. Ficou segurando comigo lá em cima no Campo de Marte. Daqui a pouco, pá, o programa entrou no... Ele acaba de chegar aqui de Belo Horizonte. Ele já tá vertido. O helicóptero... Desceu. E o helicóptero desceu. E daí ele botou, me colocou dentro do teatro que devia estar lotado. Assim, explodindo de gente. Eu entrei e cantei quatro músicas e virou no meu ouvido e falou, ó... O cordão vai estourar. E quando estourar, você se joga no chão que a segurança vai te tirar. Falei, tá. Tudo era... Então eu tava cantando... Que coisa, né? Que coisa, né? Tchau. Viva a noite. Viva a noite. E aí os meninos invadiram aquilo, quebrando. Eu fiquei conhecido em um dia. É. No Brasil inteiro. Caramba. Eu já era o cara. Fenômeno. É. Que incrível. Comecei a vender show assim da noite pro dia. Tinha 15 shows vendidos. É. Era uma coisa impressionante. Que coisa de louco. Ele era isso. Isso era o doido. É, ele sabia fazer, né? Ele sabia como fazer o show business. Ele sabia como fazer. Não tem jeito. E aí do outro lado estava o André achando o cara um gato. É. Gato. Eu falava, mas ele vai no programa.